O Norte do Estado é desses lugares bonitos e ricos, mas um pouco distante da curiosidade de quem mora mais no centro de Goiás, como Goiânia ou Anápolis. Pena, Uruaçu está mais perto do que a celebrada Aruanã. A cidade do Norte vale a viagem de apenas 280 quilômetros de Goiânia até lá pela lendária Belém Brasília. Um lugar banhado pelo Lago de Serra da Mesa, o quarto maior do Brasil e que ainda esconde rios e cachoeiras. Uruaçu tem também o privilégio de dois museus e muita história. É o que contam pra gente Carlos Martins e Lorena Gomes. Nosso passeio começa num dia lindo de sol. Pegamos a estrada mais uma vez, 16 quilômetros do centro de Uruaçu. Vamos a um lugar preservado pela natureza. Depois do carro, vamos a pé numa trilha pequena, 200 metros de caminhada e olha só o que nos espera. É a cachoeira do Zé Flávio. A trilha ficou pra trás e aí a gente começa a andar aqui por entre as pedras. Esse cenário aqui atrás de mim é lindo, né? Porque a gente vê ali as pedras, a água, toda essa vegetação. Mas quando eu olho pra frente, eu vejo outro cenário lindo também. É a cachoeira. Lógico que a gente tá agora num tempo mais seco, mas na época da chuva, o volume de água é muito maior. Então a cachoeira vem trazendo a água e ela me cobre aqui. Inclusive fica uma área interditada pra não ter perigo pra os banhistas. Mas nessa época seca, a gente vê que a água vai descendo, vai emoldurando aí as pedras de forma natural. E fazendo pequenas piscininhas. E mais, olha só que lindo isso aqui. É uma banheira de hidromassagem natural. Você deita ali, ó, fica só com a água descendo, batendo nas costas. Uma delícia, mas água gelada. Quanto mais a gente se aproxima da queda d'água, mais bonito o cenário fica. A cachoeira parece estar escondida entre rochas. É de uma beleza sem igual. Essa área aqui no pé da cachoeira é procurada por quem gosta de algo mais radical. Isso porque algumas pessoas fazem das pedras um trampolim. E pulam nesse poço que tem seis metros de profundidade. Isso na época seca. E é isso que faz essa cachoeira ser uma das mais procuradas em Uruaçu pelos banhistas. Pela infinidade de opções. O que vemos ao longo do curso da água são piscinas rasas e tranquilas, até poços mais profundos e com uma forte correnteza. Uruaçu é famosa pelas cachoeiras, pelo lago, por oferecer esse contato com a natureza. Mas a cidade, que em Tupi-Guarani significa pássaro grande, tem muito mais a mostrar. É uma cidade em plena expansão. Uruaçu é uma cidade muito bem localizada. A gente está aqui a margens da BR-153. Isso favorece o desenvolvimento de empresas, indústrias, fábricas, que atraem investimentos para o município. E é uma cidade que vive do turismo também. O turismo é uma das fontes econômicas que nós temos no município. Mas aqui também nós temos agricultura, temos indústrias, temos comércio, temos prestação de serviço. Ou seja, a gente tem aqui N atividades diversificadas. Uruaçu é também lugar de história e de museus que contam sobre ela. Logo no centro, este antigo e charmoso sobrado chama a atenção. Este imóvel foi a primeira construção em Uruaçu com o primeiro andar. Na época, os moradores acharam um absurdo como é que o prefeito ia construir uma casa em cima da outra. Mas assim foi feito e o imóvel se tornou a sede da prefeitura de 1952 até o início dos anos 90. Depois, o espaço deu lugar a um museu que conta a história da cidade. O Museu Dom Prada tem a sala em homenagem aos prefeitos com nomes e fotos nas paredes. É uma viagem no tempo. Passar por este cômodo e ver as máquinas de tear ou neste outro, onde tem uma cama antiga e o chuveiro tão usado na roça. A senhora que fazia os potes de barro e era bem conhecida na cidade também foi lembrada. Pedaços que juntos contam a história de uma cidade. E não é só aqui no Museu Dom Prada. Uruaçu também tem outro, muito famoso e a céu aberto, pertinho do cartão postal da região. É o Memorial Serra da Mesa, voltado para a educação ambiental e para resgatar a história da região impactada pela construção do Lago de Serra da Mesa. Com a formação do Lago Serra da Mesa, boa parte dos sítios arqueológicos ficaram submersos. Então, o Memorial fez o resgate desse patrimônio e tem exposto aqui essas peças de maneira a trazer essas evidências para os dias atuais, para que as pessoas possam se informar de como era a vida no passado. São vários espaços didáticos. O primeiro dele conta desde o surgimento do sistema solar, passando pelos dinossauros e chegando até a origem do cerrado. O Memorial é um espaço para caminhar e aprender a cada parada. No abrigo pré-histórico, encontramos a primeira habitação dos povos que chegaram à região da Serra da Mesa 11 mil anos atrás. Nesta outra área, parece que entramos numa verdadeira aldeia indígena. Tudo muito real. Afinal, ela representa uma do modelo timbira, construída por grupos que já conheciam a agricultura e que obedeciam normas, padrões e rituais para a construção. Da aldeia, fomos para uma cidade cenográfica. Olha que gracinha. Tem tudo. Casinhas de adobe e detalhes que impressionam. A Casa Baiana lembra as primeiras vendas de Uruassu. A cadeia pública tem até o delegado à espera. Tem ainda a escola, a casa do Coronel Gaspar Fernandes de Carvalho, fundador de Uruassu. E não para por aí. A pequena vila tem até uma forca, como aquelas antigas de execução em plena praça pública. Ao longo do ano, durante as ocasiões especiais, datas comemorativas, cada espaço dessa vila cenográfica funciona. No dia do aniversário da cidade, por exemplo, dia 4 de julho, a sede do município vem para essa prefeitura municipal. E é daqui desse gabinete que o prefeito assina todos os despachos e toma todas as decisões. E é nessa charmosa vila cenográfica, mas que exala muitas histórias da região, que a nossa expedição pelo norte do estado chega ao fim. Não sem antes admirar quem se despede de mais um dia. Uma imagem que ficou marcada nessa nossa viagem. O pôr do sol no Lago Serra da Mesa. O sol é o mesmo, iluminando a terra toda e até outros planetas do sistema. Mas, ao encerrar o dia, inventa espetáculos diferentes em cada lugar. O Lago de Serra da Mesa oferece ao astro-rei a chance de se exibir com luxo, ostentação. Mais um desses privilégios que só Goiás que tem.